Amados filhos, que a luz do amor divino ilumine cada passo do caminho que vocês trilham. Saibam que estou sempre presente, ouvindo suas preces e realizando milagres em suas vidas. Confiança, meu querido, é a chave para desbloquear maravilhas além dos sonhos. No tecido do ano de 2024, vislumbro uma tapeçaria de bênçãos para cada um de vocês. Esperem saúde vigorosa, oportunidades frescas e uma abundância que transcende as expectativas. Como provedor fiel, abro as portas dos céus para derramar bênçãos sobre os menos afortunados. Seu equilíbrio bancário florescerá, pois sou o provedor fiel que guia cada moeda em direção à prosperidade. Cada empreendimento, cada passo que vocês derem será abençoado, moldando uma jornada rumo à riqueza, sucesso, felicidade e saúde plena. Creiam, pois, que o divino guia seus destinos. Assim como a fé move montanhas, ela também conduz a vida a um lugar de plenitude e alegria. Escutai minhas palavras. Deixai para trás as inquietações, pois eu cuidarei de vós. Hoje ocupar-me-ei dos problemas que causaram ansiedade, abrindo caminhos e desvendando portas para vosso bem. Meus queridos, acalma teus corações, pois vos digo. Cessai vossas preocupações, pois cuidarei de vós. Hoje trabalharei nas questões que vos causaram ansiedade, abrindo caminhos e desvendando portas. Exorto-vos a permanecerem focados em mim, a confiar plenamente. Sede pacientes enquanto esperais, pois vos amo mais do que podeis compreender, e cuidarei de tudo para vós, meus queridos. Peço-vos, mantende o foco em minha luz e confiai plenamente em minha orientação. Sede pacientes enquanto aguardais. Cuidarei de tudo para vós, meus amados filhos, com um amor infindável. Estáis adentrando uma nova estação, onde a maré se volta a vosso favor. Após superar deslições e desafios, acreditando quando era difícil, chegou o momento de colher bênçãos em abundância. Meu amor por vós é imensurável. Digita, eu creio, se acreditas em mim que vos guia. Recebo as palavras que ecoam em seus corações, pois estou ciente de cada passo que deram em suas jornadas terrenas. Vejo seus esforços, suas dores e os sacrifícios que fizeram para criar seus filhos com amor e dedicação. Lembrem-se, mesmo nos momentos difíceis, quando enfrentaram adversidades e mantiveram uma atitude positiva, eu estava ao seu lado. Eu sei o que vocês não receberam. E estou registrando cada uma dessas experiências em meu coração compassivo. Não se preocupem, pois as respostas estão a caminho. Estou prestes a restaurar os anos que foram perdidos. Uma bênção incrível e inexplicável está a caminho de vocês. Tudo o que o inimigo tentou roubar será restituído. Tenham fé, meus amados filhos. Não desistam, pois o amor que sinto por vocês é eterno. Digam, eu creio, se confiarem no Deus que os ama incondicionalmente. Que vossos corações se encham de compaixão e amor, irradiando esperança e bondade a todos os que vos cercam. Que cada amanhecer vos traga a promessa de um novo começo, a oportunidade de espalhar o calor do amor ao próximo, a compreensão e a solidariedade a todos que necessitam. Que vossas jornadas sejam guiadas pela sabedoria, pela gentileza e pela aceitação mútua. Que encontrem força nos momentos de desafio e conforto nos tempos de aflição. Que cada passo dado seja de amor, cada palavra proferida seja de compaixão e cada pensamento seja de paz. Que a luz do amor divino possa sempre iluminar vossos caminhos, inspirando-vos a serem instrumentos de bondade e compreensão no mundo. Que assim seja, em nome do amor e da compaixão. Eu digo que em breve você estará contando uma história completamente diferente. Uma de cura, sucesso, saúde, abundância, prosperidade, amor, felicidade, paz e grande alegria. Você estará mais forte, mais sábio e cheio de vida, compartilhando todas as suas bênçãos e transmitindo a sabedoria que está recebendo. Comente amém se acredita nisso. Eu estou dizendo a você hoje que está entrando em uma nova temporada onde tudo começará a seguir o seu caminho. É hora de você ter tido lições suficientes. Feito o trabalho, superado muito. Acreditado mesmo quando foi difícil. Nunca desistido e persistido em tudo. Agora é o seu momento de receber minhas bênçãos de maneira significativa. Eu te amo. Digite sim se acredita em mim. Que todos os seus sonhos se concretizem neste ano de 2024 que começaste a trilhar. Em nome do Pai, do Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.